A água chegou a entrar na sua casa? Muito, eu quero que o prefeito resolva esse problema. O nosso problema é essa rua aqui, ela é mais alta do que os nossos terrenos aqui e já estou cansada desse problema aqui. Minha casa está à venda e eu estou tomando prejuízo por isso. Isso é responsabilidade do prefeito que não faz a obrigação dele aqui. Aqui o senhor Elson Luiz, o caminhoneiro que teve o seu veículo, o seu caminhão atolado num buraco que a enxurrada acabou abrindo o meio da rua. Tem que tomar providência aqui e arrumar essas ruas, né? A água vai invadindo as casas, não pode andar carro na rua. Falta galerias aqui, né? Falta galerias, falta asfalto na rua, a situação disso aqui. Tem que tomar providência, tem que tomar providência. Cadê o vereador? Cadê o prefeito da cidade? Quem acabou ficando com o prejuízo foi o senhor. Foi eu, o caminhão dando buraco aí. Tem que tomar o caminhão aí, quebrar o caminhão. E quem vai assumir a responsabilidade, eles não vão pagar. Tchau. 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 Tchau.